Estados depressivos, eu já entrei em estados depressivos horrorosos com razões assim para tomar decisões de natureza suicida na vida de tão desesperado que eu estava no ano de 99 e depressão de morte e eu disse eu vou me agarrar no céu vou me agarrar ao sol, vou me agarrar a lua, as estrelas vou me agarrar a água que Deus fez vou me deixar massagear pelas ondas do mar e eu fui, vou andar a pé e vou andar descalço e tirei o sapato e botei o pé no chão o máximo que eu pude na vida e me expus a criação de Deus com oração e eu sei que aquela pulsão praticamente que me levou para dentro daquele estado de imersão na natureza que durou uns dois anos, aquela ânsia de imersão na natureza foi uma das medicinas mais importantes, por isso eu digo de natureza fundamental para o processo de cura de antidepressividade que o Senhor realizou e é algo que está aqui de graça, como graça para cada ser humano não depende de ninguém querer, exceto você desejar de você tomar essa atitude